A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As atitudes do presidente Lula, ora dizendo que não leu o que assinou, ora desconversando e fazendo piadas com coisa séria, são atitudes que desrespeitam a sociedade. Um abuso flagrante de sua invejável popularidade. Presidente, não se brinca com a constituição de um país. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação.